Música Para na piscininha! Eita merda! Eita, papaizinho. Quem é que vai jantar agora? Cadê minha mamita? Deixa eu ver aqui. Eita merda, tá alto. E agora? Ai, papaizinho. Tá aqui você, né, bebezinho? Agora sim, papaizinho. Cadê o microondas? Olha onde é o microondas. Vamos lá. Eita. Eita. Vou botar bem aqui, ó. Que é pra eu conseguir pegar depois. 8 minutinhos. Foi. Vamos, vamos, vamos. Opa. Ah, não. Tá mal longe. Já sei o que eu vou fazer. Aqui, papai. Ah, não. Ainda tá longe. Pera. Vou botar aqui. Cinco segundos. Fica olhando aqui, ó. Vamos ver se ela vai chegar até aqui. Chegou, chegou, chegou. Desgraça. Foi. Pá, agora o pai tá feliz. Agora eu vou jantar. Ó. É. 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 Certo. É. Opa. É. Certo. É. Ah, cobertura, né? Tudo bom ser rico? Caramba, por que eu não moro no terceiro? Eles moram lá na cobertura. Boa noite, rapaziada. Tamo junto. Até amanhã. Ui, papai. Já sei. Que vontade de cagar. Opa, agora eu vou dar um cagão. Agora sim, papaizinho. Pé apoiado. Vamos lá pro telefone. E aí, rapaziada? Esse foi o primeiro anão versus gente grande. Eu sei que vocês devem ter ido aí em alguma parte do vídeo. Vocês devem ter se divertido, mas essa é a realidade do anão. Não foi roteirizado, não foi nada planejado. Quando não tem ninguém por perto, infelizmente é assim que acontece. Ou felizmente, não sei, pra quem estiver de fora olhando, né? Mas é assim que acontece. Se você gostou, comenta. Comenta bastante pra eu saber o que você gostou pra gente fazer mais. E se inscreva no canal que estamos nos dedicando pra fazer muitos vídeos da hora como esse. Até o próximo vídeo, que é nóis. Vamos nadar, vamos nadar. Caramba! Puxa! Eu só nadei isso! Foder! Agora eu vou dar uma nadada. Agora eu vou dar uma nadada. Não! Não! Obrigado.